Alô, alô galerinha do YouTube Brasil aí, ó Como prometido, a gente veio aqui pegar uns Guayamun aqui Nós estamos aqui, ó, pegamos Guayamun porque Esse é o guia turístico aqui, nativo Paraíso desse É, ó o ventinho O vento desse, gostoso, maravilhoso O sol de ditoral, né? Aqui não tem inverno, aqui é sol e chuva Sol e chuva, quando bate o sol, estrada Maravilha, paraíso desse Ó para aqui, ó, vê que coisa linda É grande, é grande Mas é massa a gente, depois de fazer uma filmagem lá Vamos mostrar ali, ó, já a água ali Até ali É isso aí, galera Isso aqui é um parque de mangue O parque do mangue, né? Tem jacaré, tem tudo Jacaré, caranguejo Ganhamun Tem marisco Tem sururu ali, pertinho de nós Tudo aqui, pertinho, ó Olha ali, um mangue lindo, pão Vou começar só a mostrar o começo do mangue Que esse meu guia aqui, ele é pescador de ganhamun Quantas armadilhas tu tem, esquilo, aqui? Eu botei 15 ratoeiras Ó, ratoeira se chama Aí, ó, a água do manga Aí o caranguejo aí, aqui onde a gente tá, ele chega, né? Quando ele tá de andada, né, esquilo? Na hora Ele de andada na lua certa Quando dá trovão Isso aí no verão Quando tá começando o inverno Agora não tem mais nenhum Agora é Quando o sol esquenta O chão aqui, ó Fica cheio Fica parecendo um... É... Um chame, né, não? É, agora é muito Muito mesmo É muito, é muito E esse ano foi que apareceu muito Era sinal de chuva Ele tava alertando que era chuva Aqui mesmo, ó Saiu dos buracos Olha, pode você ver que tem o corredorzinho Eita lá, olha o salguinho Olha o salguinho O salguinho Fraganta, ó O salguinhozinho, ó Olha lá Eita, poxa, olha Tem dois, tem dois É dois, é o filhote dele Tá vendo aqui na câmera? Tô vendo Olha lá Aqui, ó A natureza da gente A natureza É, tem que preservar o parque, velho Agora aqui, ó Já foi uma construção Não foi esquilo Antigamente Quando terem invadido Foi desmatado Não, desmataram Desmataram, mas Ele tá se recuperando Mas faz muito tempo, ó Não é tempo, não é Porque isso aqui cresce mesmo E a terra aqui é apropriada Aqui é boa pra ir Olha a grossura, velho Ó E quem bota filhote é elas Muito filhotinho lá na frente Vamos embora Tá bom Já mostrou o rio Já mostrou Que hoje é domingaço Hoje é dia de estar lá na praia Pronto, aqui é a maré Despejada do rio doce, né, Pito? Né, esquilo? O esquilo é desenrolado aqui Conhece tudo Ele ganha a vida dele aqui dentro Aqui, ó Nós filhos criados Nós filhos criados É Ele é o guia turístico, nativo Ele é o praeiro, é Saber na praia Esquilo de... A galera conhece ele Esquilo de praia É, esquilo de praia Esquilo de praia Ele gosta de subir Ele gosta de tupar Adoro Pegar mais onda e tal É isso aí, galerinha Mas a gente tá aqui, ó A gente tá aqui, ó Olha lá Aqui, ó Tá acabando agora o manga Se liga aí na ideia Agora vê os filhotinhos dela Que a terra é boa É apropriada Ela quer isso Não é nem uns quilos Falou, galerinha Valeu, meu irmão Mais tarde a gente vai fazer A filmagem aí do O que é pra cá Tênis ganha, meu irmão A gente vai Fui